O amor é um bichinho que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Agora quer ver um Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma pedra no jardim Ai, ai, ai Eu não teria coração Ai, ai, ai Eu não sofria tanto assim Ai, ai, ai Como eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Com o coração pulsando Ai, ai, ai O amor é um bichinho Ai, ai, ai Que vai acabar em mal pano Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Já decorei, já decorei a música, já decorei O amor é um bichinho que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Agora é você, ó Se eu fosse uma pedra Vai Ai, ai, ai Uma pedra no jardim Ai, ai, ai Como eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Eu não sofria tanto assim Ai, ai, ai Como eu sou carne e osso Ai, ai, ai Uma pedra no jardim Ai, ai, ai Com o coração pulsando Ai, ai, ai Eu não sofria tanto assim Ai, ai, ai Menino Eu O amor é um bichinho que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Mas o amor o quê? Vai Que dói, dói, dói Ó o coração da gente que dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma pedra no jardim Ai, ai, ai Eu não sofria tanto assim O quê? Ai, ai, ai Eu não sofria tanto assim Ai, ai, ai Como eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho o coração pulsando Ai, ai, ai O amor é um bichinho o quê? Ai, ai, ai Que vai acabar me matando É isso aí Deu certo ou não deu? Taga mais umas dez dessa daí Realizou teu sonho? Realizou teu sonho? Hein? Realizou teu sonho? Realizei Realizou teu sonho? Realizou teu sonho?